Boa noite, está começando pela rede CNT o jogo do poder, um espaço aberto para discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do jogo do poder, que tenho o prazer de receber hoje o presidente do PMDB do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani. Boa noite, presidente. Boa noite, Ricardo Bruno. Boa noite, telespectador do jogo do poder. Uma semana tão importante, né, Ricardo? É verdade. Sobre isso eu queria falar inicialmente. Essa semana foi extremamente importante para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Manifestações Brasil afora fizeram com que as autoridades reduzissem o preço do transporte público, barcas, metrô, trens, no Rio de Janeiro, em São Paulo, ônibus, enfim. Houve uma manifestação de descontentamento em relação à classe política também, presidente. Me parece que as pessoas que estão nas ruas não se veem representadas. Qual é a sua avaliação do que está acontecendo, presidente? Eu acho que isso consolida a democracia. O Brasil ainda tem uma democracia recente. O mundo está sendo varrido por manifestações exatamente contra a impunidade, em defesa das liberdades e garantias individuais, do próprio direito de manifestar, de uma polícia que seja de Estado e não uma polícia de governo, uma polícia que tenha a capacidade de lidar com esses movimentos, de políticos, de dirigentes que tenham esse sentimento. Eu, quando presidi o parlamento do Rio de Janeiro e presidi por oito anos, eu jamais botei uma grade na frente da Assembleia. Eu sempre deixei as portas abertas. Eu jamais saí da Assembleia que não fosse pela porta da frente sem segurança. Fui vaiado muitas das vezes. E, no momento seguinte, abri as portas para receber aqueles que queriam colocar a sua inquietude, a sua dificuldade, o seu sentimento de não assistência do poder público e do poder político com a população de uma forma geral. E parece que hoje é um pouco mais forte do que isso. Hoje há um sentimento muito difuso, com as redes sociais cada dia acelerando mais o processo de comunicação, e você falou aí do direito de informar, e isso é uma forma de informação direta, que não depende de nenhum meio de comunicação. A comunicação é direta pelas redes sociais. E isso talvez seja o primeiro movimento que foi resultado, com essa proporção, com essa grandeza, que tenha sido produzido, que tenha sido exclusivamente pelas redes sociais. Quer dizer, como é que o senhor analisa isso? Isso é o início de uma nova forma de fazer política no Brasil, porque esse movimento, que botou 250 mil pessoas nas ruas do Rio de São Paulo na semana passada, com essa grandeza, com essa dimensão, foi todo ele gerido e iniciado e criado e articulado através das redes sociais. Isso é uma nova forma de fazer política no país que se inaugurou aqui? Não, não tenha dúvida que é uma das formas. E é uma forma nova porque a comunicação hoje é muito mais ágil. Agora, é um alerta à classe dirigente brasileira, e não digo só de políticos, não. Digo da elite empresarial, da elite da própria imprensa, falada e escrita. É um alerta de que não é possível funcionar onde não tem investimento na educação, onde quem tem três filhos tem que optar por colocar dois em escolas públicas e um na privada, escolher, porque não tem como se pagar três filhos na escola privada, que é muito cara, muito acima do padrão do povo brasileiro. E a escola pública é de péssima qualidade. Você passa às 6h20 da manhã, você passa em qualquer hospital da prefeitura do Rio de Janeiro, ou do estado do Rio de Janeiro, ou de qualquer estado brasileiro. Já são filas. Eu passo em frente ao Miguel Couto, que é uma excelência do município do Rio. Já tem filas às 6h20 da manhã, mas se você passar às 7h as filas continuam. Por outro lado, a classe média que consegue pagar o plano de saúde também leva três meses para marcar uma consulta. A Agência Nacional da Saúde nada faz. O PT, que era receptáculo dessa esperança quando na oposição do povo brasileiro, é um partido que se tornou conservador e patrimonialista. O PMDB, que é dirigido pelo que há de pior na política brasileira, tanto a nível nacional quanto no Congresso Nacional, que é o meu partido. Então, os partidos políticos envelheceram, não representam esse sentimento da má prestação de serviço. Você tem os ônibus superlotados em todas as capitais brasileiras, além de estarem, muitas das vezes, caindo aos pedaços. Você tem os trens, você tem um metrô, onde a mulher está a 20 centímetros do chão, não consegue botar o pé no chão. Quer dizer, o transporte de massa é para andar cheio, mas não de forma aviltante. Como é que se ouviu, presidente, esse recuo das autoridades constituídas através da manifestação? Porque não chegou nem a vir uma negociação. Não foi um recuo decorrente de uma negociação que se transcorreu por algum tempo. Houve uma manifestação veemente nas ruas e as autoridades do Rio e de São Paulo e de outros estados importantes voltaram atrás, recuaram e reduziram o preço da sociedade. Mostra, mostra... Como é que se analisa esse recuo por conta da força das ruas? Eu acho o seguinte, mostra primeiro a fragilidade das lideranças políticas, porque sem nenhuma negociação reduziram, então não precisavam ter aumentado. Por outro lado, mostra o medo de dialogar e a falta de capacidade de diálogo com os movimentos sociais, ainda que seja um movimento social difuso como esse. Até porque não está calcado no aumento de passagem de vinte centavos no Rio de Janeiro, vinte e cinco centavos em São Paulo. Me parece que é muito mais profundo. É contra a impunidade, é contra a demora da conclusão pelo Supremo do julgamento do Mensalão, é pelo sentimento de que dois ilustrados, novos ministros do Supremo, podem votar refazendo a pena. Tudo isso é um sentimento e vai cair na conta da presidenta Dilma se houver. Tudo isso é muito grave. Presidente Jorge Cristiane, como é que se analisa a questão política da reeleição da presidente Dilma nesse momento? Ocorrem essas manifestações, Brasil agora, que de certa maneira trazem uma fragilidade política à presidente. De outro lado, isso ocorre no momento em que a inflação parece crescente, há um crescimento da economia baixo, há um descontrole das contas externas do país. Ou seja, como é que o senhor acha que isso vai, digamos, que tipo de resultado esses movimentos de embaraços na economia, associados à manifestação das ruas, pode produzir politicamente na campanha de reeleição da presidente Dilma? Eu acho que ainda é cedo para avaliar. Até porque você não tem uma pauta específica, exatamente pelo, de ser um movimento muito difuso, reunindo diversos anseios reprimidos. Não me parece que seja uma questão só do governo Dilma, é um governo de todos os governos estaduais e municipais, de todos os partidos. Não me parece que os partidos de oposição tenham credibilidade também. Eu vi que o governo de Minas, que tem um candidato principal da oposição, foi o primeiro aí a justiça para impedir a manifestação, não conseguiu impedir, evidentemente, mas você veja aqui mais exemplos, né? Então, me parece que só a presidenta Dilma perde com isso. Eu acho que isso, pelo contrário, todos podemos ganhar, pode ganhar a sociedade brasileira, se compreender a força da manifestação do povo brasileiro, né? E, evidentemente, encontrar formas de estabelecer pautas específicas e discuti-las de forma madura para que o país possa avançar. Isso deve se dar, sobretudo, na educação e na saúde. Eu vou fazer o intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta no ar. Alguns líderes do PMDB acham que, por conta da fragilidade do governo da presidente Dilma, principalmente em decorrência dos embaraços da economia, o PT, no caso, o presidente Dilma, está muito mais dependente dessa aliança que tem com o PMDB. O senhor concorda com isso? O senhor responde daqui a pouco. Eu vou fazer um rápido intervalo. Estamos hoje com a presença, no Jogo do Poder, do presidente do PMDB do Rio, Jorge Pisciani.